Leon BR, o melhor dos clipes Acharam que eu estava derrotado Quem achou e sabe errado Mesmo aparentemente, não sei se eles são bons ou não, mas Pelo que ele passa ali, eles não são tão bons, mas eles gostam pela resenha Pela merda que vai dar, pelo barulho, eu acho foda Eu tô errando, né? Ele ainda passou xixi Não vai vender mais drogas pros gringos? Sim Presta atenção, ali foi feito assim, ó Cada um vai vender um tipo de droga Essa droga que você compra, você pode sim vender pra gringo Mas se você quiser que ela dê um efeito benéfico Como assim benéfico? Um efeito de colete Um efeito de correr mais rápido Um efeito de limpar a visão e tirar o estresse Você vai ter que juntar duas drogas Fazer um craft Acho que vai ter um lugar, um local, um NPC Enfim, que você vai unir as duas drogas E aí quando você usar Você vai ter o efeito Essa droga unida pode ser vendida pra NPC? Não Ela é literalmente pra uso Tá? Pra uso Pra uso, pra uso A droga normal, ela é vendida pro NPC Juntou as duas drogas, ela é só pra uso Não dá pra vender Exato, o cara não quis me matar no tiro Quis me matar no ataque aérea Nós vamos mostrar pra nós a segunda Só sobrou uma caixa, gente Ainda não Eu cobrei ele ontem Nossa, deu muito Ai Não é o que a gente tem como que pegou em você Mas tem três e caí O tiro É, não é que Eu não sei, talvez ele mirou o ataque embaixo Por isso que eu acho que ele mirou na casa O ataque ele pega, ele começa a pegar antes Mas não tão antes Eu tava ali embaixo já Gente, eu morri muito Vai ter muita coisa O Liberla morreu, o Liberla Cara, é um monte de coisa que aconteceu, cara Mergulha, filha O Liberla tá no rolo já faz quatro horas O Beco do Paulo é facção? Não, não é um fac O Beco do Paulo não é uma facção É uma extensão da grota apenas Não é uma facção, entendeu? É, a droga que eles têm algo recreativo, entendeu? Puta que pariu Tomei um foguete Não vi nem da onde Amor, para aqui, gente 1 a 0 pra mim Eu tomei 1 a 0 Foi paulista Sorte que você não O Paulo não entendeu nada Nossa, o pior é que matar um hospital ilegal da BAM, velho Que os caras malucos Até agora eu não sei quem foi Não deu nem pra ver, mano Da onde veio e tira Não deu pra ver Não, não Ali o carro tá parado É um carro de gringo, mano Ó, aqui é o carro de gringo É um carro de gringo que tá parado ali Caiu bem O tiro veio de frente Não tem nada a ver O tiro veio Ou veio de cima Ou veio de frente Tá ligado? Daqui, daqui Não sei Ui Ele tava trocando com outro cara também, né? Preciso de shield Outro cara Daqui a pouco Mais umas duas Mais ou menos o máximo estourando Tá umas 5 horas Tá umas 5 horas Você vai ter que ir lá comprar a mala, não é? Você quer onde? O cara tem uma placa Temos uma placa Você vai querer ir ou você vai me esperar? Três placas e um sonho Entendi nada O que eu tenho a dizer é que complicou agora Nossa, eu não entendi Não entendi Vou deixar aqui Tudo bem? Boa tarde Pegou só na casa? É que não É que ele solta um pouquinho antes o Samy Segue sendo meta Não tem jeito Segue não, né? Virou meta Pera aí que eu Pera aí que Prolei Aqui nessa casa aqui é a ação, mano Fala, Cristinho Fala, fala Irmão, vem na minha casa A grota matou a filha do Papito A grota matou a filha do Papito A gente tá aqui na casa do Jacaré E a grota sabe, tá legal? Pode vir, meu irmão Pode vir Mas, pô, a galera também fica dando meta Vocês também são desgraçados, hein, meu irmão Pode vir todo mundo, pô A minha casa é uma fortaleza, pô Poxa, ela não tá no Indie Game, meu irmão Já matei polícia? Já matei exército aqui, pô? Tá maluco, pô Não pode ir um Messias Tá maluco, pode vir a grota, pô Fala pro Red, meu irmão Minha casa é uma fortaleza, meu irmão Não entra ninguém, meu irmão Ela era da onde, ô Jacaré? 60 contra... Jacaré está na rádio? Oi, fala comigo É filha do Papito É filha do Pastor, pô 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 Filha, mas... Ué, esse tá onde? Bloque, meu irmão Aqui o bagulho... A vida que estiver chegando Será que a Luz Foi a vitória pra gente? Vamos relembrar o... Fica aí, Nicole Fica aí, Nicole Vamos relembrar o Vale do Céu, pastor Olha, olha, olha Eles estão... Eles têm um carro ali na frente Fica aí, Nicole Fica aí, Nicole Aí, Nicole Fica na atividade Fica aí Não, volta pra lá, pastor Volta lá, você tenta lá Não, aqui é ruim pra mim Aqui eu vou te acertar, pastor Aqui eu vou te dar TK, pastor Luana Aqui eu vou te dar TK, pastor Fica ali, mano Ela que está agora no topo do morro Aquela que está agora no topo do morro Aquela que está na torre Vê se tem alguém ali Não tem ninguém Que é bem melhor Baixo, Luano Nove jogadores vivos Sete squads Se ele for que tenha apenas Uma ou duas duplas Mas eu sou péssimo em matemática Eu acho Teve bastante gente Que tentou subir Vou botar na frente Pra ver como que dá Porra, mas tem um Chico ali, porra Tá maluco, porra Largou o drone bomba Eu já teria soltado Esse drone bomba aí mesmo Bateu uns seis ali, porra Manau, Leandro da Torre Mas, nitidamente, o jogador morreu ali O meu irmão é na casa da Fortaleza, meu irmão Luana está indo agora pra cima Ali, ó Ó Entra na minha casa Ela sobrou um, mano Vai abrir caixa ainda Vai quebrar tudo Não sei Uma bazuca Mano, não vai lá seguir Levar todo mundo, não Bateu uns onze ali, porra Bateu uns onze Quota trinta Não quer atirar Tá olhando na beira do gás Se tem alguém saindo do gás Nas costas dela Muito concentrado Luana Auler Pelo amor de Deus Campeão latino-americana Mano De Warzone 2.0 É porque eu ainda Olha só Olha o time que eu tava, rapaziada Olha o meu time O meu time Nenhuma novidade Até aqui Luana Auler Executada Ah, tá O Paulo é poderoso O Paulo é poderoso? Ah, Paulinho Você tá na minha residência É uma novidade Foi na aula executada Paulinho Qual foi, meu parceiro? Opa Não vi que eu tava mutado Foi uma partida até suí Ai, meu irmão Não vi que eu tava mutado Que você tava mutado Foi mal, hein, meu parceiro Foi mal, hein O Abrota é ADK? Por quê? Beleza Antes de morrer, Paulinho Antes de morrer Antes de morrer Antes de morrer Poderia não mastigar Os fãs de boca aberta Tiroteca na casa Obrigada Ai, gente, agradece Vou te mutar Você tem agonia? Ah, que páreo É que é desnecessário, né? É desnecessário Vério, mais um vídeo Não é insano E é o seguinte, meus amigos Um senhor confronta aí Mais insano que tem no Complex É o Paulo versus Che Tá, cara Mas a porra do Gabigol Deve ter contado A gente vai ter que Terminar essa parada, velho Mas já não passaram, Gabigol? É, pode ir ao Matan Não, mas não pelo Gabigol O bagulho do Paulo, cara Mas que aconteceu? Terminar, o Paulo vai vir Vai matar nós O cara pagou quanto Pra gente sequestrar o Mazaroff? Tá assistindo agora 40 mil, né? 45? Oi, gente Eu sou o Kobe E aí, Ed, salve Cara, vamos fazer o seguinte Boa tarde, mano Eu não sei se o cara tá na cidade Tô doido Mas provavelmente o Paulo já sabe Porque ele pegou o Gabigol E o Gabigol sabia Que nós ia sequestrar o Mazaroff Então o Paulo sabe Que a gente quer sequestrar o Mazaroff E provavelmente o Paulo O Paulinho Só quis deitar no meu cobre Só isso No Safadaço Provavelmente não tá por lá Vai tá a grota toda Ah, que gostoso o carinho dele Nós tem que pegar Nós tem que dar um jeito de fazer dinheiro Pra gente Com esse cara que contratou a gente Qual é o objetivo? Qual é o objetivo? O objetivo é sequestrar alguém do B Que nós tá fazendo as armadilhas Pros carros ter trabalho De tirar os carros E a gente pegar alguém lá, entendeu? Ah, é lá na construção Lembrando que o nosso foco Eu sou o Kobe É o Bagual e o Mazaroff Meu Deus, eu tô tentando arrumar a posição Pra ele ficar deitado em cima do meu colo Ah, que fofo Oh meu Deus Aqui, aqui Se liga no mestre Se é uma partida do Tabaco Quero ver o sonho pode mais Quer ir agora? Quer ir agora? Quer ir agora os três? A música? Vamos chegar correndo lá com a música Vamos chegar correndo Chega correndo com a música lá Vai, vai, vai Eu quero carinho Me dá carinho Não pode fazer carinho nem melhor Desce no carro Desce no carro Vagabundo Desce no carro Mano, o Shelby é muito maluco Ele atirou no carro Vai, vai, vai Vai ficar de boa no seu colo Mano Desce no carro 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 Aqui é o corpo a lei falou comigo desculpa tava respondendo minha mãe oi vou postar nos stories lá o cobrinho oi 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 lá não pegou o p1 saiu do ré aí o cara mandou aí é bacharia rapaz olha isso aqui mano que maravilhoso olha lá ele pegou o p1 e deu ré a logo o cara vai lá e aí é bacharia rapaz aí é bacharia rapaz rapaziada mesmo chave afirmando aí que a sua prioridade para estar pegando no tapete não era o paulo acabou e queria rapaziada pegou o paulo né que velho chão o bagual aí de maneira muito rápido rapidamente o bagual já ficou sabendo e aí será que vai conseguir salvar o rei paulo dessa vez aí um dia eu cheguei aqui tava os três cachorros deitados no tapete aí eu nunca mais tirei até hoje no chão não tô usando parado pra só os cachorros vim deitar como isso cara vamos lá pro chão e aí eu deixei o que deixou isso não mexe no cachorro eu acho que eu fecho a live eu fecho a live enchendo de amor eu tinha isso de amor quando eu fecho a live ah mano esse gigante é o melhor a live do anão é vira o cdc mano que moleque idiota cara que moleque idiota eu coloquei no chão e tá subindo aqui vindo na minha mão tá doido cara bota arma na mão cara é eu tô te amo desculpa puta que pariu a gente tem um monte de fratura que o cara tá desfacado tá desfacado tá desfacado tá desfacado tá desfacado tá desfacado tem você poder ver o chave foi ligeiro que que o chave fez primeira coisa que pegou o paulinho hoje é bom mano eu vou tatuar o ele sabe que na primeira presta que ele der a primeira coisa e aí eu mandaria chegar um assunto legal mas você matou o professor cara de graça eu matei não mas eu me pagaram 50 mil não foi o contrato eu tive que desbloquear para jogar hoje eu já tinha admitido não não é porque você acha que eu tô até aí que eu te mande cara para eu saber tá vale porque eu te amo ou não cara eu tô sem granada 200 mil te devolvo lá não tem cara quem que não não quer ver ele costa eu tô fazendo trabalho joga nas entranhas dele vai joga na cara faça o cara faça você tá sentindo medo da música falei a música tem sentido agora cara eu consigo te arrumar mesmo na verdade agora vai me fuder se eu ficar dando com você e aí infelizmente eu vou eu posso dizer então uma coisa pode e qual foi daquele cara ali qual foi daquele carro ali eu posso dizer é o carro que ele estava o carro que ele estava qual foi qual foi qual foi fala o paulinho quase com a faca que feres com a mesma faca tu é ferido é o cara você vai chamar aqui vai chamar aí algum carro passando aí não morre a nossa morri para a POSTA! Mano... Cara, ele é muito burro! Mano, ele é muito burro! Cara, ele é... Ele é muito burro, cara! Algum carro passando aí? Morri pra ossa! Morri pra ossa! Cara, até ganhando eu perco, cara! Caralho, cara! É impressionante como eu sou um fudido, cara! Tem algum carro passando aí? Morri pra ossa! Olha o Paulo achando o vídeo! Maravilhoso! Sensacional, cara! Morreu pra ossa! Que cara burro! Eu acho que isso aqui tem que virar vídeo, tá? Eu acho que isso aqui tem que virar vídeo, tá? Eu acho que isso aqui tem que virar vídeo, tá, Paulo? Eu acho que você tem que fazer uma edição foda! Isso aqui tem que virar vídeo, mano! Cara, isso aqui tem que virar vídeo demais, cara! Tem que virar muito vídeo, muito, muito! Ganhando eu perco, cara! Que cara burro, Piano! Muito burro! Caralho, cara! É impressionante como eu sou um fudido, cara! O cara é muito... O cara é pior e azarado, é mais azarado que...